CAPÍTULO III DAS SUBSTITUIÇÕES Artigo 23. Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de chefio ou de direção. Parágrafo único. Ocorrendo a vacância, o substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. Artigo 24. A substituição, que recairá sempre em funcionário público, quando não for automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente. Parágrafo 1º. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. Parágrafo 2º. O substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição terá direito a perceber o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e mais as vantagens pessoais a que fizer jus. Parágrafo 3º. O substituto perderá, durante o tempo da substituição, o vencimento ou a remuneração e demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo mesmo não optar. Artigo 25. Exclusivamente para atender à necessidade de serviço, os tesoureiros, caixas e outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão substituídos por funcionários de sua confiança, que indicarem, respondendo à sua fiança pela gestão do substituto. Parágrafo único. Feita a indicação, por escrito, ao chefe da repartição ou do serviço, este proporá a expedição do ato ou de designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em que assumir as funções do cargo, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. CAPÍTULO IV. DA TRANSFERÊNCIA Artigo 26. O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo. Artigo 27. As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou ex-oficio, atendidos sempre à conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. Artigo 28. A transferência será feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados os casos de transferência ao pedido, em que o vencimento ou a remuneração poderá ser inferior. Artigo 29. A transferência por permuta se processará a requerimento de ambos os interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto